Oi gente, bom dia meus amores! Pessoal, como foi o natal de vocês aí? Eu espero que tenha sido tudo bem, tá gente? Aí juntamente com a família de vocês. O meu natal aqui foi bom e eu não gravei pra vocês porque eu saí, fui ceia aí na casa de famílias e eles não queriam ser gravado, tá gente? Mas no natal eu não gravei, mas no ano novo eu faço fé de gravar aqui alguma coisa pra vocês. Hoje eu vim ensinar meus amores uma receitinha pra vocês do suco verde, aquele suco verde que eu tomei no café da manhã e que vocês pediram pra mim trazer pro canal, tá? Eu tenho várias receitinhas assim, sucos naturais, emagrecedor, tá gente? Aí pra tirar a fome e vou trazer aqui pro canal. Então bora pra receitinha pra esse vídeo não ficar tão longo? Então pessoal, já estou aqui com todos os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso suco verde. Nós precisamos de couve, tá gente? Precisamos de abacaxi, precisamos ali de limão, tá? Eu vou estar usando, gente, uma banda de limão porque eu faço e tomo na hora. Se vocês for fazer aí pra ficar tomando, vocês podem estar usando aí um limão inteiro e multiplicar a quantidade do suco, tá gente? Eu já deixo assim o couve fatiadinho porque eu deixo no tapuê na geladeira e faço todos os dias pra mim tomar, tá? Então vamos preparar. Eu já estou aqui com o liquidificador, gente. Nós vamos começar colocando a água, tá? E agora eu vou colocar o couve, tá? Eu coloco sempre assim, gente. Um pouquinho assim, ó. Mais ou menos uma folha, tá? Mais ou menos uma folha de uma vez assim. Aí eu guardo o resto na geladeira pra mim ficar fazendo. Bom, aí vou colocar, gente, uma rodinha assim de abacaxi, tá? Aí vou colocar também, que eu já tenho aqui, tá? Espremido o suco de meio limão. Se vocês quiserem, gente, vocês podem estar adicionando aí um pedacinho de gengibre no lugar do limão ou no lugar do abacaxi, que dá o mesmo efeito, tá? Então agora eu vou bater. Então agora eu vou bater. Bom, pessoal, eu já bati. Agora nós vamos colar. Eu tenho aqui uma vasilhinha, né? Pegar aqui a peneira. Pegar aqui a peneira. Nós temos que colar, gente, por causa da folha do couve, né? Sempre fica aquele... Um resíduo, né? Uns bagacinhos. Esse suco é bom demais, gente. Eu tomo ele no café da manhã, mas se vocês quiserem, pode estar tomando ele aí à tarde, tá? Tem pessoas que tomam ele antes de dormir. Eu prefiro no café da manhã. Então já coer, gente, aqui, ó. E agora eu vou provar, tá, gente? Pra vocês verem aqui. Então, pessoal, aqui está o nosso suco. E eu vou tomar, tá, gente? Muito bom, meus amores. Muito bom mesmo. Então façam aí, que vocês não vão se arrepender, tá? É um suco muito bom pra saúde. É umas coisas naturais, tá, gente? Não faz mal aí pra ninguém, tá? Se vocês quiserem estar colocando um limão em vez de meio limão, vocês podem estar colocando também. E eu estou deixando a receitinha completa aqui embaixo no bloco de informações. Então, um super beijo e fiquem todos com Deus. Então, um super beijo e fiquem todos com Deus.